Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo, estou gravando um vídeo bem simples aqui do sofá mesmo mas que eu tenho certeza que vai tirar bastante dúvida que você possa ter sobre o cupom da vez, tá? Vou falar pra vocês da minha experiência um mês utilizando esse aplicativo, tá dando agora um mês e eu vou passar aqui pra vocês quanto que dá pra faturar, o que você tem que fazer lá dentro pra você conseguir ganhar dinheiro se é difícil, se é fácil, se é via Pix que você recebe, vou passar aqui bem completinho pra vocês, mas de uma maneira bem rápida, tá? E antes que eu me esqueça, eu já vou te passar um alerta aqui importante, tá? que vai prevenir de você perder seu dinheiro, porque eu estou vendo aí muita gente reclamando de perder o dinheiro ao tentar comprar o cupom da vez. O que está acontecendo? Como ele está sendo muito falado, muito vendido as pessoas vão lá, vê essa oportunidade, clonam o site oficial e acabam vendendo ali algo que não existe, tá? Então você paga ali pra ter o aplicativo e acaba não recebendo. Toma muito cuidado com isso, tá? Pra te ajudar eu vou deixar o link aqui na descrição, que é o mesmo link que eu comprei, que é o site oficial e também fixado no primeiro comentário pra você não ter esse tipo de dor de cabeça, beleza? Então vamos lá. Cupom da vez, pessoal, nada mais é do que um aplicativo muito simples onde você tem que resgatar cupons e ganhar dinheiro aí em forma de prêmio por troca disso. Tá? Claro que as empresas ganham publicidade, porque você vai encontrar várias e várias empresas pra resgatar os cupons dela lá dentro, que você vai conhecer como Shen, Shopee, Amazon, tem várias e várias empresas gigantescas ali, onde quanto mais você resgatar mais, você vai conseguir receber, obviamente, né? Então você precisa de pelo menos tirar uns 20 minutinhos, uma meia horinha por dia, que eu acho que todo mundo consegue, tá? Em vez de ficar rolando nas páginas sociais, eu mesmo sou prova viva disso, eu consegui ali conciliar esse tempo onde eu tava gastando minha energia à toa, tá? Então eu comecei a gastar pra ganhar dinheiro pra monetizar. E assim, pessoal, não dá pra ficar rico, não dá pra ficar milionário, cupom da vez, você não vai aposentar, isso não vai acontecer, tá? Se alguém te vendeu essa ideia, mentira, não acredita nisso, mas dá pra ganhar dinheiro sim, eu gostei bastante, pelo menos eu, aí já entra uma opinião bem pessoal, principalmente pelo fato de eu poder ganhar dinheiro de onde eu tiver um acesso à internet e no meu celular. Isso é muito bom, pessoal, isso é muito gratificante a gente saber que a tecnologia avançou a tal ponto que a gente consegue ganhar dinheiro e quem não tá ganhando dinheiro com o celular tá perdendo tempo, tá? Dá pra você ficar em média aí de R$1.700 até os R$1.500, tá? Se você tiver aí essa disponibilidade que eu falei pra vocês, dá pra ganhar uma boa renda extra, eu acho que isso vale muito a pena, principalmente pela praticidade, né? Onde eu tive acesso à internet e também por ser um valor que paga mais do que um salário mínimo. É muito difícil a gente encontrar um aplicativo bom, claro que lá fora já tem essa modalidade, funciona muito bem, mas aqui no Brasil é muito difícil a gente encontrar. E o saque é via Pix, tá? Então eu consegui fazer meu saque ontem e eu tô muito feliz e é por isso que eu vim fazer esse vídeo aqui pra ajudar o máximo de pessoas que eu consegui também pra ter essas informações sobre o cupom da vez, saber que ele paga de verdade, saber que funciona e a gente não sabe por quanto tempo ele vai ficar no ar, né? Então é bom a gente aproveitar, fazer uma graninha extra e é por isso que eu vim gravar esse vídeo aqui. Dá seu like, comenta, compartilha aqui sobre seus resultados, tá? Porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente e só não se esqueça de comprar pelo site oficial que isso vai aí te prejudicar se você comprar em sites terceiros aonde não são oficiais, tá? O link tá aqui na descrição, fixado o primeiro comentário e eu espero de coração ter te ajudado.